eu só não fiz ainda porque no meio do caminho eu estou esperando uma bomba que vem de fora também talvez nessa semana talvez seja eu diria que aí, talvez seja a maior bomba contra o Alexandre até agora, vem de fora se não for maior vai ser uma das maiores, porque já vieram muitas mas essa vai direto nele vamos ver, eu estou me antecipando aqui vamos ver as novidades, eu estou esperando isso já há duas semanas vamos ver se essa semana vai nem tudo é no tempo que eu quero é isso aí pessoal, vamos para mais um vídeo mais um react aqui do nosso canal reagindo a mais um vídeo do Paulo Figueiredo Show fazendo análise política de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo a juripoca tapeando o bambu está gemendo, né? Donald Trump ministro Xandaquistão barbudinho fazendo cagada atrás de cagada essa parada do arroz aí ainda vamos descobrir a verdade a verdade ainda vai vir à tona, né? então 7 7 bi, 7 mil é muita muito papel aí para a compra desse negócio está uma historinha muito mal contada e está sendo desnecessária está prejudicando o povo lá do RS o delegado da PF que indiciou 3 brasileiros por crime contra o ministro Alexandre de Moraes em Roma ganhou um cargo na Europa o delegado da Polícia Federal Tiago Severo de Resende que indiciou os 3 brasileiros por crime contra o Supremo Tribunal Federal contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e sua família ganhou um cargo na Europa o delegado foi designado em 16 de maio para atuar como oficial de ligação junto a Europol por que cacete a gente tem uma oficial de ligação junto a Europol que cacetas é Europol em Haia por 2 anos a nomeação foi oficializada pelo diário oficial está aqui no diário oficial responsável pelo indiciamento da família que hostilizou o ministro de Moraes em Roma Resende tem sua missão em Haia descrito como transitória a mudança inclui transporte, mobília e bagagens com direito a levar os seus dependentes a publicação não divulgou o salário do delegado e eu aviso a vocês porque eu conheço outros casos que esses caras que ficam lotados aqui fora isso é altamente disputado altamente disputado o cara ganha o salário primeiro tem uma ajuda de custo de moradia etc tem um monte de benefício e o cara ganha o salário em euro é considerado uma oportunidade de fazer um pé de meia por essas pessoas e o caso é mais interessante porque o outro delegado tinha deixado de indiciar a família que se envolveu na confusão com Moraes em fevereiro sob o comando do delegado Hiroshi de Araújo Sakaki então responsável pelo caso detalhe o Hiroshi responde diretamente ao Alexandre no inquérito das fake news Mantovani Filho e sua família não foram indiciados o delegado encerrou a investigação e concluiu que o Montovani cometeu o crime de injúria real contra o filho de Moraes mas que não promoveu o indiciamento segundo o Sakaki uma instrução normativa da PF veda o indiciamento por crime de menor potencial ofensivo de pena máxima de dois anos agora porém o novo delegado do caso entendeu que além da injúria os três cometeram o crime de calúnia agravado por ter sido cometido com um funcionário público contra um funcionário público em razão das suas funções ou seja e aí esse cara aqui não, não, não peraí peraí atendi agora o que o ministro Moraes queria vai pra Europa com um cargo na babesco e aí você olha quando a Folha de São Paulo começa a dar notícias desse tipo Folha constata que a PF infla a diretoria com inquéritos contra Bolsonaro essa é a Folha de São Paulo essa é a Folha de São Paulo originalmente o departamento se concentra em ações de combate ao terrorismo a Polícia Federal desvirtuou a missão da principal diretoria de inteligência da Polícia DIP e agora se concentra em inquéritos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro a informação da Folha de São Paulo a DIP é originalmente responsável por definir a política de inteligência e realizar ações de contra-inteligência e investigação sobre o terrorismo é a inteligência brasileira agora ela se foca em perseguir o Bolsonaro a diretoria da PF dedica-se prioritariamente a seguintes pautas o chamado inquérito das milícias digitais uma investigação sobre a suspeita que o Bolsonaro pode ter falsificado a sua carteirinha de vacinação contra a Covid-19 o chamado inquérito das fake news o possível uso ilegal da ABIN e as blitz montadas pela PRF isso isso é a Folha de São Paulo que está dizendo isso é a Folha de São Paulo que está dizendo eu falo para vocês o Brasil é isso às vezes a gente pensa que é o interesse do carreirismo esses policiais federais que se comportam verdadeiramente como capangas capanga policial é agente da lei agente da lei segue a lei se você não segue mais a lei se você está seguindo a sua conveniência a sua carreira e etc e vale a mesma coisa para o exército para as forças armadas são capangas carreiristas digo que são capangas porque eles têm o monopólio da força então faz o que é melhor tem que indiciar imagina imagina a crise de consciência no que que diz um delegado que indicia gente inocente gente de família só para agradar os caprichos de um tirano e ganhar como recompensa um carguinho na Europa podre podridão moral é o que o Alexander Solzhenitsky diz não tem ditadura que não passe pela corrupção moral do povo esse cara não ser mal visto pelos pelos seus pares esse cara não ser condenado por todas as suas voltas as pessoas não se distanciarem desse cara é um sinal de falência moral é um sinal de falência moral do povo eu vou contar uma história para vocês totalmente fora do script uma vez quando eu era empresário eu não me lembro mais se eu já tinha saído do setor público há muito tempo mas estava numa festa na casa de um amigo e tinha um amigo que sempre frequentava o mesmo grupo e esse cara estava ganhando muito dinheiro aí o cara sentou e tirou onda conosco de como que ele estava ganhando dinheiro que ele estava com mais de um milhão de reais em espécie tirando onda e aí o cara chama a gente para montar um esquema para na época era para superfaturar a quantidade de quentinhas de restaurante de um real no Rio de Janeiro uma cara um advogado eu olhei aquela porra e falei assim peraí peraí você está tirando onda que você está se dando bem num esquema onde você está roubando dinheiro de nego que é tão ferrado que tem que comer em restaurante de um real como é que esse cara não é execrado por toda a sociedade eu fiquei me perguntando como é que aquelas pessoas não te expulsavam aquele amigo daquele grupo e esses caras da polícia federal que agem como capangas eles têm que ser execrados pelos seus pares as pessoas têm que ir à distância dessas pessoas é como a mulher que levantou no restaurante com o Alexandre nojo de comer no mesmo ambiente que esse cara e é claro que a consequência disso para boa parte das pessoas a consequência das pessoas olhando um cara ganhando um carguinho depois de indiciar um cara que na verdade sustenta o Brasil porque é um empresário paga o salário de várias famílias é claro que a confiança nas instituições vai para o saco a mesma polícia federal que era vista como heróica na época da Lava Jato vocês lembram? todo mundo olhou um filme polícia federal não tinha um filme era um amigo meu polícia federal os heróis o mecanismo os heróis são policiais federais agora é essa bosta aí indiciar quem xinga o Alexandre e ganhar carguinho na Europa inflar a diretoria perseguindo o bolsonarista e até onde vai essa bosta? eu sei onde é que vai vai acaba nisso aqui acaba nisso aqui despenca a avaliação positiva do STF em pesquisa e vai para apenas 14% em dezembro de 2022 após eleições a corte era avaliada como ótima e boa por 31% da população diz o poder data atualmente esses percentuais caíram para 14% é o mais baixo desde o início da série histórica do poder 360 por outro lado a taxa dos que consideram ruim ou péssimo aumentou 11 pontos de 31% para 42% em um ano se isso fosse um governo tinha caído conectem isso com a notícia que eu li aqui agora há pouco para vocês sobre a popularidade do Bolsonaro que só aumenta com toda a perseguição do judiciário e a do Trump que só aumenta e aí você olha o judiciário e como é que está o judiciário está no 14% os caras estão sozinhos esses caras da Polícia Federal estão nesse meio o Alexandre em vez de estarem procurando tráfico de drogas pedofilia o Brasil é o maior caminho de cocaína da Europa da América Latina e no entanto o negro está caçando o bolsonarista vocês acham que a população vai assistir um troço desse calado eu digo para vocês sem medo de ser feliz ouçam o que eu estou dizendo o Alexandre esses aceclas deles esses caras são o maior ataque às instituições que o Brasil já teve na sua história credibilidade é igual cheque é igual nota promissória depois que você pede para se recuperar eu diria que nós possivelmente nunca vamos nos recuperar a não ser que haja consequências duras então senhor Flávio Bolsonaro é por isso que impeachment resolve sim a cautability para mostrar que as instituições brasileiras funcionam para mostrar que o senado brasileiro do qual você está sentado já seis anos serve para alguma coisa pois bem daqui a pouco vamos ter o doutor Frederico Junckert que já está nos esperando nos bastidores mas eu quero dar pelo menos uma boa notícia para vocês nesse mar de cocô porque tem uma boa notícia tem duas boas notícias no programa de hoje a primeira delas é vai com Deus tchau querido segunda-feira a partir de hoje desde ontem a partir de hoje o Alexandre de Moraes não é mais o presidente do TSE pelo menos um pedaço do estrago da cagada jurídica que envergonhou o Brasil diante do mundo inteiro que transformou o Brasil numa piada jurídica internacional a condução das eleições pelo senhor Alexandre de Moraes pelo menos essa cagada acabou agora a gente vai ter a Carminha aquela do vamos censurar só um pouquinho só rapidinho vamos dar uma censuradinha aqui mas é rapidinho né cuja melhor analogia foi feita pelo Roberto Jefferson que terminou preso pela analogia que fez dizendo que parecia uma dama que troca favores por dinheiro no cabaré só um pouquinho né mas ele não sabe o que que muda a gente não sabe eu digo que a Carminha não me parece uma psicopata nos moldes do Alexandre os mestres continuam os mesmos Jorge Soros e companhia vão continuar Instituto de Carapé agência pública isso vai continuar mas quem sabe com o constrangimento que eles estão sofrendo no congresso dos Estados Unidos o medo da vinda do Trump a queda de popularidade do judiciário que a gente está falando quem sabe isso não deu um pouco mais de parcimônia quem sabe ela não seja uma pessoa oportunista mas com algum bom senso eu diria que o oportunismo hoje favoreceria a retirada de pé e o importante nessa história é que o Alexandre perdeu boa parte da estrutura que ele tinha servindo diretamente a ele que ele usava inclusive numa dobradinha com o STF aquele grupo de combate a desinformação já nem sei mais as verbas discricionárias as contratações das empresas que ele queria feitas diretamente pelo TSE então claro que ele continua com o poder como ministro do STF mas tem menos e eu aviso inclusive que com a saída do Alexandre do TSE com esse momento eu vou aproveitar para voltar a uma certa rede social de propriedade do Elon Musk em breve vou abrir uma conta nova para o Brasil e fui até instruído pelo pessoal do comitê judiciário do congresso dos Estados Unidos a fazer isso se eu quiser para eles verem o que vem de ordem para o Alexandre continuar cavando o seu próprio buraco eu só não fiz ainda porque no meio do caminho eu estou esperando uma bomba que vem de fora também talvez nessa semana talvez seja eu diria que aí talvez seja a maior bomba contra o Alexandre até agora vindo de fora se não for maior vai ser uma das maiores porque já vieram muitas mas essa vai direto nele vamos ver eu estou me antecipando aqui vamos ver as novidades eu estou esperando isso já há duas semanas vamos ver se essa semana vai nem tudo é no tempo que eu quero nem tudo do jeito que eu quero às vezes eu miro lá no alto e tem um resultado que é bacana mas eu queria o gol de placa queria o balãozinho no zagueiro e chutar entre as pernas do goleiro mas ainda assim a gente tem tido grandes resultados política é isso política é às vezes a gente tentar o resultado mas assim que isso acontecer eu vou voltar a essa rede social de propriedade de propriedade do Elon Musk essa semana eu abri uma nova conta está aqui o link na descrição naquela rede do partido comunista chinês o Trump também voltou para essa rede uma rede muito utilizada pelos jovens não estou fazendo dancinha ainda estou pensando na possibilidade o que vai depender se eu vou fazer dancinha ou não é você que tem apoiado o meu trabalho se você gosta do meu trabalho eu tenho um apelo importante a fazer a você é isso aí pessoal se vocês gostaram do vídeo já deixa aquele like se ainda não for inscrito aqui no nosso canal dá essa moralzinha aí para a gente se inscreva deixa o seu like sua opinião é muito importante para nós beleza será que realmente vamos ver alguma coisa contra o poderoso chefão estamos muito ansioso para ver o Brasil de volta à normalidade a gente viu um freamento nitidamente nitidamente a gente viu um pequeno recuo mas a gente quer ver mais a gente quer ver o Brasil de volta à normalidade gente só de gasto só de gastos já foram mais de um tri de reais um tri de reais e para onde foi essa parada toda aonde foi parar esse papel todo gente cadê essa grana estamos esperando aí algo porque em algum lugar esse papel foi parar um tri aconteceu alguma coisa na sua cidade aqui na minha eu estou vendo é o povo do RS reclamando muito com essa atitude do barbudinho de comprar um arroz essa compra é suspeita essa compra é muito suspeita é muita grana segundo os representantes dos produtos rurais gaúchos ou programa do governo federal que destina mais de quer destinar mais de 7 bilhões de reais para apoiar a compra de arroz importado para depois a estatal Conab vendê-lo ao varejo com exigência de preços controlados que é a maior intervenção no mercado desde o início do plano real é a maior intervenção desde o início do plano real e esse cara está querendo fazer 7 bi 7 bi você pega esse 7 bi e joga lá no RS dá para mexer o doce mas não querem aproveitar a oportunidade não adianta falar eu não eu não acredito que não tem esses caras sempre inventam uma coisa para crau 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 e ninguém faz nada ninguém vê nada olha olha a estratégia que os caras montou pá se veio esses caras da fake news aí falar que não ia faltar arroz que está tudo bem vocês viram né passou na rede global e eu vi os cortezinhos falando e aí diz que os caras lá do RS tem arroz porque que esse babudinho quer fazer isso crau crau não tem outra explicação né não consigo achar a gente tenta procurar por causa disso por causa daqui não achamos só conseguimos achar o crau infelizmente esse é o cara que nós temos aí eu Biden vai barrar a entrada de imigrantes e expulsar os ilegais inclusive brasileiros será que vai conseguir isso hein papeco rebate relator e diz que decisão sobre taxar blusinhas do plenário eu lembro da conversa que você teve com o babudinho seu seu canalha esse cara é um canalha né ele teve uma conversinha com o babudinho quer livrar o rabo do babudinho já né seu malandro não adianta não a gente sabe que aconteceu tá ministério público investiga se vereador que disse ganhar 10 mil mensais com roubo contudo cometeu crime eita partido de bolsonaro poderá lançar nome próprio para sucessão na câmara bom pessoal é isso aí né vamos ficando por aqui o que vocês acharam dessa do pacheco hein falando que é do plenário que não é do barbudinho não barbudinho tá querendo se livrar dessa daí mas a gente sabe que foi você tá barbudinho a gente sabe não adianta o belipe desto vir falar alguma coisa aqui não tá belipe neto a gente sabe que foi o barbudinho a gente sabe porque que ele não é todo porque porque que ele não fez nada tchau tchau